Esse aqui VIP é H o único, deixando a concorrente pra trás Esse é meu manene cachique, o bruxo da sininha Vou botar uma sequência de macetanda Esse é bom, travando na minha pt que tá cheio de bola Vou botar uma sequência de macetanda Esse é bom, travando na minha pt que tá cheio de bola Eles, eles catucam até você, deixa teu buraco lá Deixa eu penetrar, deixa eu penetrar no grau Deixa eu penetrar, deixa eu penetrar no grau Deixa eu penetrar, deixa eu penetrar Vou botar um balão pra subir mais tarde, a gente também dorme comigo Segue, segue, suda, onda, tá ligado e que é o bicho Segue, suda, onda, tá ligado e que é o bicho Vai, 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 vai Futa a sequência de uma citada, esse é bom travando na minha vida que tá cheio de bala Eles, eles catuca, tá bom cedo, deixa teu buracular Deixa eu penetrar, deixa eu, deixa eu penetrar no grau Deixa eu penetrar, deixa eu, deixa eu penetrar no grau Deixa eu penetrar, deixa eu, deixa eu penetrar Joga por centavo, pra onde fica Pelo com o botão da lava, sujei mais tarde, a ganta vem bem comigo Sexo na onda, tá ligado que eu bicho Faz a posição pra mim, que eu entro igual foguete Amiga da casa rosa Farmacete, farmacete, farmacete Ela desce rebolando em cima do meu casete Farmacete, farmacete, farmacete Ela desce rebolando em cima do meu casete